Deputado Tiago Auríquio, deputado Rodrigo Gambale, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Ataíde Teruel e deputado Teonílio Barba. O objetivo desta reunião seria ouvirmos duas empresas, a Via Varejo e a Zurique. O senhor da Zurique. Nós recebemos aqui uma justificativa da Via Varejo, onde o diretor-presidente se coloca à disposição e ficou impossibilitado de estar nessa data por compromisso já agendado anteriormente. E aí ele sugere dois diretores com autonomia para poder conversar com essa comissão e deliberar todas as questões relativas a cada par e a esta comissão em relação a todos os consumidores do estado de São Paulo, indicando dois diretores. Um deles seria a diretora de atendimento ao consumidor, a Patrícia Kance, e a diretora jurídica também da Via Varejo, a doutora Sandra Gebara. Esta presidência sugere aqui aos nossos pares uma nova data para que a gente pudesse recebê-los. Não sei se a gente consegue ter o consenso dessa comissão. A sugestão seria no dia 19 do 11, para que a gente pudesse ouvir a Via Varejo e gostaria de colocar para ouvir os nossos pares. Dia 19 do 11. Em razão de nós já termos, no dia 5 do 11, nós já temos para agendado já para ouvir o representante do WhatsApp e o representante do Mercado Livre. No dia 12, nós temos para ouvir aqui a Abraeza e a Sindfup. E aí a sugestão seria no dia 19 de novembro agora. Pela ordem, nobre deputado Teonílio Barba. A solicitação era para que fossem ouvidos hoje, né? Foi um convite, né, deputado? Primeiro convite. Nesse convite o senhor não pôde vir. Não pôde vir. Mas se justifica aqui, ele se justifica. Para mim está justificado. Mas o que me estranha é que para o dia 19 do 11 também ele não pode vir? É, ele, na verdade, ele indica. Indicando duas pessoas. Nós podemos reiterar o convite da presença dele, mas aqui, através da justificativa dele, ele diz o seguinte, que esses dois diretores têm o quê? Poder de decisão, têm autonomia. Seria a diretora de atendimento ao consumidor e o diretor do Departamento Jurídico. A diretora do Departamento Jurídico. Aí eu levo aqui a consulta aos pares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Rodrigo Gambale. Uma boa tarde aos pares, ao presidente dessa casa. Mas concordar com o deputado Barba, até porque nós deixamos de ter a ordem da comissão do dia, né? Das deliberações, para ouvi-los e acabamos perdendo o dia da comissão por não terem vindo e talvez avisado em cima da hora. Então, essa comunicação também acaba prejudicando o andamento da comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Atay de Teruel. Não, na impossibilidade do presidente, essas duas pessoas, já que são competentes para as respostas, poderiam ter sido elencadas para o dia de hoje, representando o presidente. Exatamente. Então, faltou da parte do outro. Essa presidência entende também dessa forma, embora nós encaminhamos esta carta, no dia 23... Dia 29, foi isso? Dia 23, aqui. O setor de embarrigamento das empresas que responderam. Dia 23. Então, eles responderam, eu acho que poderia ter sim hoje, não só o diretor do departamento jurídico, a diretora do departamento jurídico, como também a diretora de atendimento ao consumidor. Ele se justifica, como presidente, de não poder estar por compromissos agendados anteriormente. Eu acho que se for como um acordo entre os nossos pares, nós podemos reiterar o convite solicitando a presença dele, acompanhado dos seus diretores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Jorge do Carmo. Senhor presidente, o que está sendo posto aqui é assim, além de não vir, eu já estou na segunda comissão hoje, além das coisas que a gente tem que fazer, a gente está aqui na hora da comissão, no horário correto, combinado, a pessoa não vem, aí quer marcar uma outra data, que ele também não vem. Então, eu acho que precisa ter o mínimo de reciprocidade no trato, aí a gente pode, a sugestão de vossa excelência é pertinente, de combinar o dia que ele possa vir junto com os diretores para responder todas as eventuais perguntas e indagações dessa comissão. Perfeito, deputado doutor Jorge do Carmo. Quero registrar aqui, registrar a presença da nobre deputada doutora Damares. E podemos, então, reiterar, eu acho que podemos reiterar esse convite e que ele coloque uma data dentro do calendário desta comissão, ou nós podemos sugerir, pelo menos duas, três datas, o que os pares entendem? Presidente, pela hora, presidente. Acho que deve sugerir para ele duas datas, pensando que ele é um senhor da empresa, a pessoa que tem a responsabilidade de tocar toda a empresa. Duas possibilidades. Duas possibilidades de datas. A gente vai ver se ele tem vontade de vir ou não. Vamos reiterar, então, acordo entre os pares. Agora, o que ele poderia é comparecer e com a presença dessas duas pessoas, que possivelmente sejam as duas pessoas que possam responder de acordo com a nossa necessidade. Vamos reiterar, então, esse convite, solicitando a presença do presidente e acompanhado de seus diretores. Agora, eu acho que é fundamental que ele, como presidente, entenda o que está acontecendo. Eu acho que ele precisa, de perto, presenciar o que está acontecendo, já que é uma empresa que tem crescido, que cresceu muito, mas eu acho que precisa crescer trabalhando e respeitando o bem maior que tem, que é o seu cliente. Então, eu acho que vamos reiterar esse convite e vamos aguardar aqui a resposta da Via Varejo. Em relação à Zurich, a Zurich, nenhuma satisfação. A Zurich, vamos reiterar o convite. Parece que teve... Então, nenhuma resposta. Vamos reiterar o convite à Zurich. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Teonílio Barba. Na questão da Zurich, que não teve sequer a responsabilidade de responder o convite dessa casa, tem que haver agora uma convocação. Uma convocação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado, a doutora Damares. É regimental, deputado Teonílio Barba, é regimental? Nós convidamos, de outra oportunidade, os representantes das empresas de telefonia. Eles foram muito respeitosos, compareceram todos naquela oportunidade, embora ainda esteja pendente as respostas que nós desejamos ter por parte das empresas. Mas foram respeitosos. Vieram todos, responderam as nossas perguntas. E eu entendo que foi um gesto positivo. Agora, não vir, não justificar, fica uma impressão ruim de que não nos deve qualquer tipo de satisfação. Acho que fica muito ruim essa posição de não comparecer. Por exemplo, eu deixei a Comissão de Direitos Humanos em respeito a esta comissão também, e por que estaríamos ouvindo essas pessoas aqui. Eu acho que deveriam ser convocados, embora não haja nenhuma sanção, se eles não comparecerem, mesmo ante uma convocação, fomos informados de que não há. Existe sanção pelo não atendimento de uma convocação, presidente? Existe algum tipo de sanção? Existe, existe, sim. Nós podemos deliberar os órgãos fiscalizadores através de um ofício dessa comissão, uma vez eles não respeitando essa Casa de Leis, uma casa respeitada como Assembleia Legislativa, a maior da América Latina, e não respeitando a Comissão de Defesa do Consumidor. Então, a gente entende que o sentimento deles como fornecedor não está sendo um sentimento respeitoso ao consumidor. Então, nós podemos, sim, convocar, nós podemos oficiar todos os órgãos fiscalizadores para que proceda uma fiscalização, já que existem denúncias de consumidores que não estão sendo respeitados. Estamos fazendo o apontamento, solicitando através de um convite. Nesse convite, a gente não tem sequer uma resposta por parte da Zurich. Denúncias de consumidores que fazem a polis, que têm o sinistro de forma... E procedem, sabe, de acordo com o que estabelece o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o próprio contrato. E a seguradora, muitas vezes, arruma qualquer tipo de empecilho para não indenizar esse segurado. Então, eu acho que... E hoje a gente vê que eles não vêm para cá. Eu acho que é um sentimento muito negativo em relação à Zurich, seguradora. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada, doutora Damares Moura. Eu quero fazer coro com vossa excelência. Fica um sentimento de indiferença, não é? E ela é uma indiferença extensiva, como o senhor disse, aos consumidores. Porque eu imagino que, da mesma forma como eles resistem a vir conversar conosco, certamente é essa a importância que eles dão para os seus consumidores. Então, eu quero aqui deixar consignado que devemos insistir em uma convocação e todas as medidas que forem cabíveis no sentido de fazê-los nos atender e não o fazendo que eles recebam o devido tratamento. Acho que não podemos nos conformar com o que houve aqui hoje, porque me parece que é um desrespeito a essa comissão e ao trabalho que nós estamos tentando desenvolver aqui. Num primeiro momento, essa presidência faz um convite e a gente espera que ele, como fornecedor, esse fornecedor que foi convidado para estar, compareça. Eu acho que não tem o porquê ele se esconder. Eu acho que quando a gente sente que o fornecedor não quer prestar aqui esclarecimentos acerca das atividades, acerca das demandas que recebe de forma negativa em relação à empresa, dá a impressão de que ele tenta se esquivar. E a gente recebe milhares de denúncias de consumidores que muitas vezes não conseguem o contato. Será que a impressão que nos dá é que a empresa, da mesma forma que trabalha com o consumidor, é o CICOLAR colou? Eu não vou atender, quer dizer, é direito do consumidor, mas eu não vou dificultar o atendimento, eu não vou garantir aquele direito líquido e certo que está garantido através do próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor para fazer com que caia no esquecimento? Não vai ser o caso dessa comissão, e meus pares podem ter certeza disso, nós, no primeiro momento, de forma muito anfitriana, nós convidamos, e a gente quer ouvir as empresas, nós estamos dando a oportunidade de ouvir as empresas, já que, no caso da própria Via Varejo, tivemos aqui a justificativa do presidente, mas aonde ele diz o seguinte, que ele tinha já um compromisso agendado anteriormente, eu acho que a sugestão do deputado Teonílio Barba é muito positiva, vamos estabelecer, vamos dar mais um prazo, agora vamos pedir para que ele venha acompanhar de seus diretores, já que seus diretores têm poder de decisão, mas ele, como presidente, venha sentir de perto as demandas de todos os consumidores aqui. Em relação à Zurich, vamos fazer uma convocação. Perfeito. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Pela hora, presidente. Pela ordem nobre deputado, Rodrigo Gambale. Acredito que, pela falta de respeito com a comissão, além da convocação, cabe até uma nota de repúdio à Zurich, por nem ao menos dar uma satisfação. E foi pela primeira vez que uma empresa fez isso, desde quando iniciamos, nesse ano legislativo, os convites às empresas aqui do Estado de São Paulo. Deputado Rodrigo Gambale, eu acho que é bastante positiva a sua posição. Agora pode ter certeza que eles estão mexendo com uma comissão, que é a comissão que defende os direitos do cidadão e os direitos do consumidor. E se eles não respeitarem a comissão, não estão respeitando os seus clientes, seus consumidores. Então nós agiremos com todos os mecanismos que a própria legislação nos confere como fiscalizadores da população dentro do Estado de São Paulo e vamos acionar todos os mecanismos de fiscalização para que procure saber o porquê que a empresa se porta dessa forma. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos os nossos pares. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.